Vamos ae Cuidado Entendido Bande na estação Centex lançado Caralho 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 A gente não vai me derrubar! A gente não vai me derrubar! A gente não vai me derrubar! Regeneração rápida! Regeneração rápida! Entendido! Punching na A.O! Seguinte momento online! Não me joda! Essas merda de armas me derrona aqui! Chupapija de merda este! Que puse essa arma aí! Facote de ajuda de A.O! Ataque o desvoldamento! Seu trono vai botar a punch inimigo da área! Eu vou me derrubar! Cuidado! Não vai me derrubar! A.O! Olha onde atira! Só que o que cai! Tira! Trampatex lançado! Soltado! A.O! 3 A.O! A.O! Wilson a levantar oink! Tira! Rante aliados do night norte! Tira! Levando o que terá reconhecimento ativo. Vamos filmar a ordem. Reconhecimento online. Cuidado onde atiram. Basta de caldo. Pega as suas tribas do chão. Ataque de morteiro, caminho. Entendido. Ataque de morteiro, caminho. 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 Inimigo ganhando perfeito. Ataque de morteiro, caminho. Ataque de morteiro, caminho. Mandando por causa do chão. Que salva aqui. Cuidado, cuidado. Ataque de morteiro, inimigo MEA, atendido. Ataque de morteiro, caminho. Ataque de morteiro, caminho. Ataque de morteiro, caminho. Jogando o seu pé. Estão na liberança. Eu estou levando o tiro. Foi muito bom. Estão me carregando. Bande pronto para a mobilização. Ataque de morteiro pronto. Tô me atacando! 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 Ah, para! Você tem um inimigo de frente e não o poderá matar? Chupapija de merda, Bruno de merda! Chupapija de merda! Chupapija de merda! Tato! Brunô! Chupapija de merda! Oh, Bruno! Chupame os pintos, caralho! Boludo! 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 Ah, pouca, Bruno! Tá muito chato! Tá muito chato, Bruno! Tá muito chato, Bruno! Tá muito chato, Bruno! Tá bem, tá bem! Bruno é maconheiro! Bruno é maconheiro! Tá muito chato! Tá muito chato! Tá muito chato! Olha, Bruno! Olha, Bruno! Olha, foto do pobres! Ah, que é maconheiro! Ah, o boludo!